Bem, preparem-se. Nós mostramos aqui no Balanço a história emocionante de um jovem que perdeu, um skatista, que depois de um acidente perdeu os movimentos do corpo. Só que hoje é dia da alegria. Olha que coisa mais linda, emoção no Balanço! Todos os dias, nós, repórteres, saímos da redação com uma pauta na mão, vamos para a rua com o objetivo, fazer matérias, reportagens. Tem matérias de mistérios, aventuras, que a gente também fala sobre o drama das pessoas. E tem sempre aquela reportagem que marca, que toca lá no fundo quando a gente faz, que a gente realmente fica sensibilizado. Eu acho que você, Geraldo, que tem uma bagagem muito extensa, também já passou por isso, você tem aquela reportagem que você marcou mesmo, que tocou lá no fundo do peito. Essa reportagem que eu vou fazer hoje é uma dessas. Que quando eu fiz, eu cheguei até a arrepiar. Quando eu conversei com o Tiago, o Tiago, um skatista profissional, um skatista que descia altas ladeiras, enfrentava diversas aventuras. E do nada, de repente, ele sofreu um acidente gravíssimo e ficou tetraplégico. Quando eu soube que eu ia fazer mais uma matéria com o Tiago, que hoje eu vinha para contar uma boa notícia, eu realmente fiquei emocionada. A gente vai relembrar agora um pouco da história dele. Uma lição de vida. Isso antes de dar a boa notícia. O Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago, o Tiago, O skatista profissional estava só começando a carreira. Tinha muitos planos, sonhos. Durante 10 anos, enfrentou ladeiras sob quatro rodas. Mas o verdadeiro obstáculo foi fora do esporte. Tiago fraturou a coluna cervical em três partes. A medula foi comprimida. Ele ficou tetraplégico. O Tiago, ele passa a maior parte do tempo assim, né, Tiago? Deitado, porque você não consegue virar, não consegue se levantar. Então, o quê? Praticamente 24 horas por dia, assim, deitado. São assim. A mãe dele sai mais ou menos por volta do meio-dia e só retorna o quê? Às sete horas da noite. Às sete e meia. Aí espero alguém chegar, ou às vezes chega algum amigo no meio da tarde. Ou espero minha mãe voltar do serviço mesmo pra mim comer. A água eu tenho do meu lado. Esquetista, apaixonado pela liberdade, agora depende dos outros para viver. Eu dou remédio pra ele na boca, eu ponho fralda nele, eu faço curativo nele, eu corto a unha dele, eu barbeio ele, aí eu dou banho nele. Ele é um bebê pra mim. A namorada Juliana é um porto seguro. Juliana é nova, tem 25 anos. Ela estava prestes a se casar com outra pessoa quando conheceu Tiago e desistiu do casamento. Mesmo sabendo de todas as dificuldades dele, se apaixonou. Tem queimando o nosso sentimento, o nosso coração, e foi tudo pro alto. Eu falo que eu deixei o nada pra ficar com tudo que é ele, ele sabe disso, eu falo muitas vezes. Mas amor, por favor, é o que a gente pede, é isso que eu tenho por ele. É o sentimento verdadeiro. Por mais que termine, às vezes, por conta do problema dele, ele acha que eu não posso estar com ele, que ele está interrompendo a minha vida, mas ele não sabe a satisfação que é ter lido do meu lado. Dói. Dói. Dói, sim. Eu não queria estar numa cama, eu queria estar andando e... Normal. Eu queria estar no dia a dia. Tiago não anda há 10 anos, nem circular pela casa ele pode. A antiga cadeira de rodas já não suporta mais a estrutura do rapaz, que tem 1,86m de altura. Ele ganha um salário mínimo de aposentadoria e não tem condições de comprar uma cadeira motorizada, que custa, em média, 7 mil reais. A cadeira motorizada, para mim, é ser tudo, né? A liberdade, eu falei, ser livre. Vocês viram, a história do Tiago é de arrepiar, não tem como não se envolver. Ele não imagina, a família dele também não imagina, a Juliana, a namorada dele, também não imagina. Ele vai ganhar uma cadeira de rodas motorizada e, além disso, uma cama articulada. Agora, o combinado aqui, quando a produção entrou em contato com ele, falou o seguinte, Tiago, a gente quer fazer uma matéria sobre esportistas que sofreram acidentes. Então, a gente vai guiar a matéria sobre esse assunto. E no meio, eu vou dar uma desculpa e aí eu vou contar a surpresa e eu quero ver a reação de perto. Eu contei o drama dele e agora quero testemunhar um momento de muita alegria. E eu convido você para compartilhar esse momento. Vamos lá? Opa, o de casa? O cachorro já nos recebeu. Agora, cadê os donos da casa? Opa, a Ju. A Ju, namorada do Cocô. Deixa eu dar um abraço. Meu Deus do céu. Eu estou muito errada. O que você está sentindo? Eu estou sentindo muita emoção. É? Você gostou da reportagem da primeira? Não gostei muito, Lô. A gente ia... Assim, né? Eu estava me arrumando o pé e trabalhar tudo e ele falou. A gente estava meio desentendida. Ele falou assim, amor, a gente na TV e tal, passando no IG. Aí eu peguei e falei, eu não acredito. Aí ele vem e corre aqui. Aí quando eu vi, aí não tem como segurar as lágrimas, né? Ou seja, os dois estavam meio brigados. Depois disso, como é que ficaram? Bem, choramos, nos abraçamos, ficamos felizes. Ah, caramba, assim, não tem nem palavras. Foi emocionante ver toda a história dele. Vocês vivem essa história, mas assistir, assim, testemunhar, foi bonito? Você sentiu aquela emoção no coração? Senti, Lô. Porque eu sempre disse para ele que eu tinha vontade de falar para todo mundo o quanto eu amava ele. E os nossos amigos sempre falaram, Ju, qual é a história de vocês, né? Dá para fazer um livro, alguma outra coisa, assim, porque é muito linda. E de ver todo mundo vendo aquilo ali, aquela mensagem de amor, de carinho, de superação e tudo. É sem palavras. Olha quem chega também, deixa eu dar um abraço. Oh, meu Deus. Como não se sentir numa família aqui? Como não se sentir numa família? Eu me sinto. Eu também me sinto. Agora posso entrar, então? Ela que é a mãe do cocó. A gente viu muito bem na reportagem, a senhora que lida diariamente com ele, que sai para trabalhar, se esforça para colocar aquele pão de cada dia dentro de casa e chega em casa mesmo cansada, ajuda o filho com tudo. Hoje a minha diretora me deu até uma dispensa, né? Porque eu falei que a Record vinha aqui, né? É? É. E vocês gostaram da reportagem? Gostamos muito, todos os nossos amigos, assim, gente que viu o vídeo, todos ficaram felizes, mandaram muita mensagem, foi muito bonito mesmo. O cocó não pôde vir aqui nos receber, claro, né? Ele nos aguarda lá. Ansioso? Ansioso. Eu sei que ele é uma pessoa ansiosa. Vamos lá então, gente? Vamos conversar com esse homem, essa lição de vida, um skatista profissional, famoso. Ele vai falar um pouco dessa paixão pelo esporte, pelo skate. Vamos lá? Ele que fica num quarto lá em cima. Na verdade, essa é a grande dificuldade e o que o cocó pede muito, uma cadeira de rodas motorizada. Por quê? Porque ele fica lá em cima, aqui embaixo não tem estrutura para ele ficar. A cama dele fica lá, ou seja, ele não desce praticamente, ele não sai de casa, ele não vai para a rua. Ele fica diariamente lá no quarto, assistindo televisão e mexendo no computador. Antes de entrar, eu vi aqui um recado. Não entre sem ser anunciado. Vamos anunciar aqui? Estou chegando. Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar? Olha só. Sorrisão no rosto, como sempre. Agora eu peço permissão para a Ju. Posso dar um abraço no cocó? Pode. Então dá um abraço e um beijo, meu Deus do céu. Que coisa boa te ver. Que coisa boa. Posso sentar do seu lado? Vou conversar com vocês novamente. E eu queria saber a reportagem. Você estava aqui em casa, não sabia o que ia passar naquele dia. Como é que foi? Ah, foi muito ansioso, esperando, todo dia olhando, vendo. Aí eu vi uma matéria, não era. Aí eu, ainda hoje, aí eu olhava de novo, ainda não é. Mas, graças a Deus, passou e foi chocante. Chorei, chorei. As pessoas querem ir de casa para saber detalhes. Você estava em casa. E aí, como é que foi? Ah, eu estava, a Ju estava no banheiro. Aí, daqui a pouco, eu vi o Geraldo falando. O que o Geraldo falou naqueles dias? Vamos falando aqui, a senhora também fica do lado. Ele falou assim, para você que fica reclamando da vida, está aqui um menino que andava de skate. Então, não reclama da vida, não. Olha ele aí. Aí, passou. Decorou, Geraldo. Decorou. Estou vendo. Decorou. Estou vendo. Agora, fala que ele não assistiu. Não tem jeito. Aí você estava, aí você, quando falou skatista, aí você até arrepiou. Como é que foi? Arrepiou. Fiquei olhando, falei, será que é a minha matéria? Será que é eu? Aí eu olhei, aí eu falei, é eu. Foi muito... Ah, não tem... Chorei, como sempre. Eu me emocionei olhando. Eu de novo andando de skate, a matéria indo para o ar. E o Geraldo falando daquela forma tão carinhosa, tipo, o pessoal não reclamar da vida. E é bom saber que eu passo coisas positivas para as pessoas aí fora. E assim, você foi vendo, porque na verdade você vive a sua realidade, claro. Mas você, distante desse lado da telinha, assistir a história, a lição de vida, a sua superação é muito bom, né? Ah, é muito emocionante. Eu não tinha noção que eu poderia passar uma mensagem tão positiva para as pessoas que nem eu passei no meu Facebook. Depois que acabou a matéria, foi estrondoso. Gente de Angola, de Portugal, de tudo que é lugar... Mentira, é verdade. É verdade. De tudo que é lugar... De fora! Gente, de tudo que é lugar, mandando mensagem da Bahia, Salvador... Eles falavam o quê? Meu, sua história foi muito comovente, chorei com a minha família aqui, Belém do Pará está com você. E todo mundo se comoveu com a história e eu, então, fiquei... Até hoje eu respondo as mensagens das pessoas, tipo, falando, agradecendo, muito obrigado pela sua história, gente que estava com depressão. E hoje, eu acho que passaram para você, quando ligaram, disseram... Aí falaram que eu ia fazer mais uma matéria, né, de superação, que ainda não tinham conseguido arrumar a cadeira para mim, mas que logo teriam respostas concretas para mim e seria satisfatório. O Geraldo falou que não vai descansar, que vai fazer uma matéria, duas matérias, três matérias, o quanto for necessário. Para tocar no coração de você que está em casa, para alguém ajudar. Então, hoje a gente veio novamente mostrar. Só que agora a gente vai mergulhar, vai a fundo, como eu bem disse no começo, na história do cocó skatista. A gente mostrou ele descendo ladeiras. Ele descendo altas ladeiras. E, na verdade, ele já enfrentou tantas ladeiras, ele acabou caindo, não numa aventura de um skate, e sim numa piscina, né? Num momento de lazer. Num momento de lazer. É que nem eu falo, se fosse no skate, acho que seria tão mais feliz, mas foi numa piscina, né? Mas, tipo assim, as pessoas às vezes falam, mas foi de skate? Eu falo, não, foi numa piscina, caramba, e no skate eu nunca quebrei nada. Numa piscina, quebrei logo tudo. Agora, como é que é assim? Você andou durante tanto tempo de skate, apesar de não estar podendo movimentar as pernas, não só pela questão dele ter ficado tetraplégico, mas é importante a gente ressaltar, salientar, que acabou ficando assim, atrofiada. Por quê? Pela falta de fisioterapia, o cocó, ele precisa de fisioterapia, ele não tem fisioterapeuta, ele não tem condições financeiras de arcar com isso, de sessões de fisioterapia, ou seja, você poderia até estar conseguindo fazer algum movimento. Sim, tô até mexendo a mão mesmo, o braço também atrofiou. Agora, já foi um grande avanço, porque o cocó até então só mexia os olhos, era isso? Era que eu ficava com o colar cervical e só os olhos que mexiam, só o olho que piscava. Pra comer também era muito difícil pra comer, porque colocava a colher, se mexesse o pescoço um pouco, dava um choque no corpo inteiro. Então, muito difícil, agora não, agora eu já mexo. Vou mostrar aqui, cocó, você mexendo um pouco. Olha só, ele que até então não mexia nada, ó, ele vai me arrumar. O jeitinho, meu, brasileiro de ser, mas eu que faço as coisas. E o incrível, cocó, é justamente isso. Ele não reclama da vida. É claro, não tem como não se emocionar contando uma história dessa, né? Não tem como não se emocionar. Mas assim, em nenhum momento ele fica reclamando, sabe? Aquela pessoa que reclama da vida a todo momento. Não, ele não é assim. Ele não é assim, né? Então, é isso que fascinou. E a gente quer saber, assim, depois de tantos anos andando de skate, o skate é realmente e continua sendo a sua grande paixão? O skate pra mim é tudo. O skate é uma família, forma tudo e eu junto uma família. E o Dom Rio me levou pra isso, a conhecer outros lugares, gente boa, de coração bom. Depois dessa reportagem que a gente fez, você assistiu tudo, como é que é, de certa maneira? Cresce o amor ainda mais? Cresceu ainda mais e fizemos com que as pessoas enxergassem que existe amor verdadeiro mesmo. Que preconceito e tudo, a gente consegue passar por cima. Que existe amor de verdade. E foi isso que passaram mensagens pra mim também, da mesma forma pra ele, né? Muitas pessoas adicionando a gente, querendo saber e elogiando ainda mais pelo que o Geraldo falou de mim. Até eu fiquei com um coração bem acelerado naquela hora, fiquei bem... Ele falou assim, Juliana, é com você que eu quero falar. Falou bem assim, falando que eu sim era mulher de verdade, que poderia ter seguido a minha vida, mas não, eu preferi, né? Ficar com o Tiago Cocó e viver a vida com ele. E aí? Ficar com o Tiago Cocó e viver a vida 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 com o Tiago Cocó e viver a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto